Já faz tempo que eu tenho sofrimento Recordando que tu fosse minha vida Já faz tempo que eu guardo o sentimento Porque minha alma, pobre alma, está ferida Nossas vidas são agora diferentes Tu és de outro, teu partido e morro de dor É tão triste querer tanto nesta vida Querer tanto e não ser correspondido Diz-me o que foi que tu fizeste Para conquistar todo o meu ser Porque tudo acaba nesta vida Só eu não consigo te esquecer Não te peço nem imploro que me queiras Eu só quero que escute esta questão Para que saibas que embora desprezado Me pertence o meu pobre coração Diz-me o que foi que tu quiseste Para conquistar todo o meu ser Porque tudo acaba nesta vida Só eu não consigo te esquecer Porque tudo acaba nesta vida